Um Natal gordo para o setor de transporte de cargas. Caminhões e carretas não param de chegar e sair dos centros de distribuição com as mercadorias que vão ser comercializadas no período natalheiro. Muitas empresas chegaram que ampliar galpões e contratar mão de obra temporária para atender o grande volume de cargas. O galpão tem 70 mil metros quadrados, espaço suficiente para abrigar 10 campos de futebol e está lotado de mercadorias. Do chão ao teto, quase 2 milhões e 400 mil caixas. Os mais variados produtos que vão abastecer as prateleiras das lojas e do comércio neste fim de ano. Desde setembro que as transportadoras se preparam para enfrentar as vendas de Natal. As equipes trabalham de domingo a domingo, nos três turnos. É tanta movimentação que a mão de obra começa a ficar escassa. Só essa empresa reforçou em 30% o quadro de funcionários com contratações temporárias. Há um aquecimento muito grande com relação a compras natalinas, brinquedos, bebidas, cestas natalinas e de uma forma geral todos os produtos têm um incremento bastante significativo nessa época do ano. Nós precisamos nesse período contratar um reforço de mão de obra de 20% a 30%. O nosso quadro foi aumentado. Felipe estava à espera de uma oportunidade. Conseguiu um emprego como auxiliar de logística. Um alívio para quem já estava sem esperança. Eu estava desempregado, tanto tempo atrás de emprego, nada, e consegui essa vaga aqui de emprego e vou lutar para ficar aqui definitivamente. As transportadoras esperam neste trimestre um aumento de 30% no volume de cargas despachadas. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Algumas estão sem espaço para guardar as mercadorias. Para este ano, nós alocamos um pouco mais de área para atender este trimestre, algo em torno de 12 mil metros quadrados, além do que nós operamos. Na lista dos mais vendidos estão os brinquedos e os eletrodomésticos. Mas os produtos de informática, principalmente o notebook e o iPad, a novidade do momento na área tecnológica, ganham espaço nos galpões das transportadoras. As carretas e os caminhões saem carregados. Esse final de ano realmente está se configurando em um aumento de carga de 15% na nossa região.